Após uma grande alta do Bitcoin em 2020, o ativo realizou uma correção de 20%, recuperando logo em seguida. Será que essa recuperação vai de fato durar ou teremos ainda mais queda nesse ativo? Meu nome é Wellington Silva, eu sou trader e analista no mercado de criptoativos desde 2016. Nesse vídeo nós vamos analisar o que pode acontecer com o Bitcoin ao longo das próximas semanas. Se você é veterano aqui no canal e gosta do nosso conteúdo, já deixa o seu gostei. Se você é novo aqui no canal ou se já assiste os meus vídeos mas ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações, pois assim você não perde nenhuma de nossas análises. Então quer saber o que pode acontecer com o Bitcoin ao longo das próximas semanas? Bora para o vídeo de hoje. Pronto pessoal, aqui estamos então no gráfico semanal do Bitcoin. Agora estamos aqui com a minha última análise, vou deixar esse shape aqui marcado no gráfico para que a gente possa verificar se de fato aquilo que a gente analisou vai acontecer, vai distoar muito da nossa análise. Então vou deixar essa análise sempre pronta aqui para a gente ir modificando aos poucos. Esse canal principal eu nunca vou alterar. Então perfeito, temos aqui no momento o preço em 34.600 dólares no gráfico semanal. Nesse momento, como eu já comentei na semana passada, o próximo alvo, o alvo realmente relevante para as próximas semanas, caso o preço não perca força, não tenha correção, é os 50 mil dólares. Mas o que pode acontecer até lá, tem muito chão até lá, precisa com que o preço suba nesse momento, se subir direto, sem nenhuma correção, cerca ali de 50%, 48%, 50%, então é bastante coisa para subir tão rapidamente. Não que o Bitcoin não seja capaz disso, mas porque a gente já teve uma alta bem relevante e o preço pode estar cansado de tanto subir. Quando eu falo que o preço pode estar cansado, é que os compradores vão começar ali a realizar o seu lucro que eles tiveram por comprar aqui embaixo. Então beleza, o que a gente pode esperar caso tenha uma correção? No pior dos casos, uma correção forte nos preços, o preço voltando para os 20 mil dólares. Seria o ponto de suporte ideal justamente porque a gente tem aqui uma linha de tendência que vem desse fundo, com esse fundo, e que repousa aqui justamente na região dos 20 mil dólares, que também é uma região que se traçarmos um nível de Fibonacci, vamos pegar aqui, do preço atual para o último fundo, é justamente onde está o nível de 61,8% de retração, que faria com que o preço voltasse nessa região e depois iria até aqui, primeiro a região dos 40, depois 49 mil e 50 mil dólares. Se nós tivermos uma correção até essa região e o preço engatar uma nova onda de alta, o alvo também é 50 mil dólares, como a gente já observou ali no Fibonacci grande aqui dessa pernada do semanal. Então essa é a perspectiva para as próximas semanas, caso tenhamos uma correção. Caso não tenhamos a correção, o alvo também é 50 mil dólares. Perfeito? Ok, dito isso, vamos para o gráfico diário, vamos para um gráfico menor analisar isso mais de perto. No gráfico diário o preço está bem esticado, olha aqui como a gente pode observar, o preço bem, bem esticado. E uma curiosidade aqui, pessoal, que dá para observar é a seguinte, se nós colocarmos aqui o indicador OBV, aqui o indicador OBV no gráfico diário, nós temos aí uma força compradora absurda, não tem nenhum sinal no gráfico diário de correção, ou seja, o volume de compra continua fortíssimo e não temos uma divergência, ou seja, as chances de acontecer uma grande correção são baixas. Nós só conseguimos ver alguma divergência no OBV em relação aos preços quando vamos aqui olhar para o gráfico de 4 horas. Aí sim, nós já começamos a ver uma pequena divergência aqui no OBV. Seria o seguinte, se nós pegarmos aqui, nesse momento, os últimos dois pequenos topos do gráfico diário, do gráfico de 4 horas, esse topo aqui e esse momento atual, o mercado está subindo. Mas se nós pegarmos o OBV, o mercado era para estar caindo. Quando isso aqui acontece, a gente tende a ter uma perca de força compradora e podemos ter uma correção. Então se você está aguardando aí um momento para comprar Bitcoin, espera um pouco mais. Se você quer fazer aporte único, se você só tem o dinheiro ali, você não quer aportar todo mês, você só tem o capital para aportar agora, aí sim, se você vai fazer aporte único, você espera a correção. Quando o preço cair aí de volta para os 20 mil, 24 mil dólares, 22 mil dólares, essa região aqui, entre 25 mil e 20 mil dólares é uma região boa de compra para quem está fazendo aporte único. Agora para quem quer comprar todo mês, tanto faz, tá? Todo mês, compra todo dia primeiro do mês, toda primeira semana do mês, que não vai fazer diferença nenhuma, você vai conseguir ter resultado da mesma forma. O que eu digo para vocês ficarem atentos aqui é essa pequena divergência. Se você vai para o grafo de uma hora, se você vai para o grafo de quatro horas, você vê uma clara divergência. Só que no grafo de uma hora, a divergência é estrondosa, tá? Ou seja, podemos ter uma correção relevante de curto prazo. Olha aqui, temos os topos subindo, tá? E temos o OBV caindo fortemente. Isso aqui pode indicar uma correção forte vindo. E essa correção pode levar os preços lá para baixo dos 25 mil dólares. Para quem está de olho aí no Bitcoin em reais, tá? O preço do Bitcoin em reais, recomendo ficar ligado aqui nessa região que vai aqui, tá? Entre os 90 mil e os 45 mil. Por que o Wellington é uma região tão grande? Porque quando a gente trabalha no Brasil, costumamos ter o que a gente chama de flash crashes, tá? Que são movimentos de queda bem fortes e rápidos, muito rápidos. Acontecem ali em questão de 2, 3 minutos e já tudo volta normal. Então, se você está aí aguardando para comprar, cara, espalha a ordem de compra nessa região. Entre os 55 mil e 45 mil. Porque se o mercado fizer um flash crash, você vai pegar ótimos, excelentes preços que dificilmente pegaria esperando para executar a ordem no momento da queda, ok? Então, espalha ali as suas ordens de compra. Seja paciente, que se acontecer uma queda, você vai pegar a oportunidade. Outra possibilidade, caso você seja um pouco mais conservador, é esperar o mercado na região aqui entre 134 mil e 105 mil, tá? Nessa região aqui também vale a pena colocar a ordem de compra, porque se o mercado fizer uma correção um pouco mais tímida, ele provavelmente vem nessa região. Então, fica ligado, mantém as suas ordens apostas e é só aguardar o mercado corrigir. Ah, Wellington, mas e se o mercado não corrigir, se o mercado continuar subindo e for para 200 mil, né? 200 mil aqui em cima, que já está bem próximo, né? Falta subir bem pouco aí, mais 10% e ele sobe aí para essa região mais ou menos. Tem ali em cima, ó, 400 mil dólares. Se ele subir para 400 mil direto e se ele subir para 1 milhão de reais direto? Aí, pessoal, só existe uma forma de você ganhar sempre, caso o mercado não corrija, para você ter oportunidade de entrada, é você fazer aporte mensal, é você comprar todo mês. É garantido que você vai estar dentro em todos os momentos, você não vai estar vendendo, só comprando. Então, seja um momento ruim, seja um momento bom, você vai estar dentro, tá? A melhor forma de investir nesse criptoativo é fazendo aporte mensal, é de fato tendo disciplina e paciência. Ficar comprando e vendendo a todo momento tem altos riscos e a maioria das pessoas perdem. Então, foca naquilo que dá mais chances, faz o aporte mensal, seja paciente, que se você comprar aqui agora, por exemplo, sei lá, mil reais, comprou aqui agora e o mercado cai 50%, cara, você vai comprar mais mil aqui, depois o mercado sobe um pouquinho, você compra mais mil, o mercado cai, você compra mais mil, o mercado sobe, você compra mais mil, o mercado cai. E assim você vai fazendo e vai fazendo um preço médio de compra ao longo do tempo. Com isso aqui, mesmo que o mercado caia muito, lá na frente fica bem difícil de você perder, o mercado cai aqui, porque o seu preço médio está lá embaixo, você comprou em várias regiões, tá? Então, pensa nisso. Aporte mensal, longo prazo, que o resultado vem. E é isso para a análise de hoje, pessoal. Mas você está comprado em Bitcoin nesse momento? Está esperando uma queda para comprar mais? Comenta aqui embaixo, deixa o seu gostei nesse vídeo, se você gostou dessa análise. Nos vemos no próximo vídeo aqui do canal. Vejo você na próxima. See you next time.